Também eu convido a Malucira a continuar com o município de Hermeira, informação com a eletricidade na estrada, continua a sair preocupação com a comunidade de Sucu Catraicraic, posto administrativo Leteforo. Turma, acompanhe a informação. Residentes Valente dos Santos no Antônio Lima, Rússi Sucu Catraicraic até tem, mas que o Cunantinã, Sano Loures, em Média Cira, continua a usar lamparinas no solar panel, onde facilita na Roma e a tempo cala. O Cunantinã, Sano Loures, era um milhão para o Cunantinã em Rússi, o Cunantinã, benefício para o Cunantinã, ou há. O Ministerio... Sucu Catraicraic, posto administrativo Leteforo Carlos da Conceição Suárez, confirma que o Cunantinã se refere à aldeia Cia, mas que a aldeia Nen acessa a energia e a eletricidade, enquanto a aldeia Tolo, a aldeia Monutarae, Rato Dumei, não ocorre, se dá acesso a energia e a eletricidade. O Cunantinã é a aldeia Cia, a aldeia Nen, a aldeia Nen, a sese a unha para o Cunantinã. A aldeia Tolo, a sese a unha para o Cunantinã. O Cunantinã é a aldeia Cia, a aldeia Moussa Mata, a aldeia Cuncoli, não a aldeia Cuncoli. O Cunantinã é a proposta de 2011-2012, a aldeia Cunantinã. Presidente Autoridade Municipal Mera, José Martino dos Santos Suárez, reconhece problema hiragne no hateting estrada rehabilitação lauda daun no eletricidade lista tamaona e obras públicas. Quando vai estrada, a área ainda é tamaona e programa nacional. Nós estamos atentos, que é o Cunantinã é a aldeia Cunantinã, que é o Cunantinã, que é o Cunantinã, que é o Cunantinã. A��ap faultado em todo um com a moda Mãe, que é a população de Ryan Rua, aturim político desta cidade. Justi Municipal Mera, João Manteu, para Rtdtl.